Tudo bem? Tudo joia, querido? Vamos dar uma volta lá pelo centro. Tá rolando aí o negócio? Oi, hashtag luna sem freio, bora de vlog, você que vocês amam. Não esquece de dar like. E agora a gente vai fazer a foto do look, porque eu estou de cansei vendi. Faz aqui pra mim, por favor. Deixa eu contar pra vocês o que eu vou fazer aqui, uma coisa maravilhosa. Fui convidada pra inauguração, reinauguração, reestreia, não sabemos como chamamos, de uma biblioteca no centro do Rio de Janeiro. Tem tanta coisa fechando no Rio de Janeiro, tanta livraria, tanto teatro. Fiquei tão feliz com esse convite. É a Biblioteca do Parque Estadual. A gente vai comendo uma maçã, porque primeiro está deliciosa e cheirosa. Segundo, faz muito bem pras cordas vocais. E lá vamos nós pro Salão Carioca do Livro. E outros artistas, outros colegas também estarão lá falando sobre livros. André Beltrão vai, Marcia Tiburi, filósofa, que eu já trabalhei juntamente com ela no Saia Justa. Vai estar muito bom. E eu estou toda animada com os meus livrinhos separados. Mania de explicação para uma menina com uma flor, que foi quem iniciou a minha carreira na literatura. Eu comecei a gostar de livros porque eu comecei apaixonada pela poesia. E um outro que é surpresa. Só vou cantar lá. Olha que legal. Chegamos. De 17 a 20 de março. Biblioteca, Parque Estadual. Entrada gratuita. E isso sim é motivo de celebração, gente. Isso sim. Gente, gente, olha que legal. Fuma bom, né? Olha que legal. Em meio do que eu vim fazer, eu já fui convidada para fazer outra coisa. Aqui tem umas jovens que estudam numa escola Estadual que são poetizas. Elas escrevem poesia e elas reclamam as poesias. Elas foram convidadas para apresentar seus poemas aqui. E eu fui convidada para dar um incentivo a elas. E claro que eu queria. Afinal de contas, eu comecei a ler por conta das poesias. Bom, gente, aqui na Leira a gente tem surpresas e contato com as pessoas, né? Então a gente está aqui fazendo o nosso sarau. Acho que a pessoa vai passando ali. Escutou, gostou muito. Ela está indo para uma palestra que ela vai dar agora. E resolveu vir aqui dar um amor para a gente de tanto que está gostando do nosso sarau. Vocês vão imaginar quem seja. Quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é? Bom, vamos lá. É Luana Piovani, gente. Luana. Bem-vindo ao nosso palco, Luana. Certeza é quando a ideia cansa de procurar e para. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, dividindo e incentivando aqui com todos esses jovens a nossa literatura. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Para conversar com a gente sobre os seus livros favoritos, o Espaço Sesgran Rio recebe agora a atriz Luana Piovani. Boa tarde. Boa tarde. Não sabia que ia ser num teatro. Cheguei a ficar nervosa de visar no palco, né? Quando eu era editora de uma revista adolescente nada capricho. Muita gente aqui sabe que é. Muita gente também ali não sabe. E aí eu esperava um mês para ter essa revista na mão. Era quem se comunicava com a minha geração adolescente, né? Então, em uma das matérias, eu me lembro que eram umas fotos que eu achei lindas e tinham umas coisas escritas, assim como se fossem as molduras das fotos escritas à mão. E eu amo letra. Sempre gostei. A mãe sempre escreveu carta para mim. Eu sempre gostei de escrever carta. Sou vintage, gente. Sou vintage. E eu gostei... A primeira coisa foi a letra, né? E daí eu comecei a ler aqueles pedacinhos, assim, e eu comecei a achar bonito em mim, que deu uma curiosidade para saber o que era tudo aquilo. Daí, no final, tinha trecho retirado do livro para uma menina com uma flor de Vinicius de Moraes. Fui comprar. O livro foi para saber o que está escrito atrás da foto, porque a foto está me atrapalhando. Daí, comprei. E, então, conheci Vinicius de Moraes. Em várias poesias, vários poemas, coisas lindíssimas. Mas eu cheguei até ele por conta do Paro com uma menina com uma flor. Daí, penso aqui. Leio para você e suparo uma menina com uma flor? Sim. Ai, que amor. Porque você é uma menina com uma flor e tem uma voz que não sai. Eu lhe prometo amor eterno, salvo se você bater pino. O que, aliás, você não vai nunca porque você acorda à tarde, tem um ar recuado e gosta de brigadeiro. Foram passando você até mim entre cantos, súplicas e vociferações. Porque você é linda. Porque você é negra. Sobretudo porque você é uma menina com uma flor. E é através da moção. Aplausos Se eu vou molhar aqui, você fica vendo isso aqui, a perna está limando assim, tá? Você, inscrito, cadê? Aqui, inscrito, também inscrito, pode. São tudo lá da nossa trigo, olha aí, amores, e vieram. Que um pouquinho. Esse aqui, gente, é o Delavine. Esse é meu fã, tem mil e centos anos. Toda foto, comenta, falou que vim. Não, eu não ia dar tudo numa hora. E ele falou que vim aqui e veio, e é inscrito no nosso canal e é um dos grandes representantes. Que bom que você veio, obrigada, tá, meu amor? E eu queria agora me despedir de vocês pedindo. Não esqueça de dar like, não esqueça de se inscrever pra gente fazer logo esses churras. Tomar logo essa cerveja, né, gente? Vamos logo tomar essa cerveja e vamos celebrar mais esses movimentos de estarmos juntos por motivos tão bons como os livros. Bacione. Ai, meu pai, vou daqui até em casa comendo isso. Veja só. Tá ligado? Ainda bem que tá ligado. Oh, meu Deus, eu tô correndo todo dia, Delavine. Você me dá um negócio de coisa. Que delícia. Vamos fazer a foto? Tchau, tchau. 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 Obrigado.